Tem um bloco de mina de São Gonça Tem um bloco de mina de Nikit Que tá bem estudada na cama Na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Tá um nojo essas gatonas, tá um nojo, né? Tá um nojo essas gatonas, tá um nojo essas gatonas Tá um nojo, né? Esse ano ela tira onda, subi nela tira onda Esse ano ela tira onda, subi nela tira onda Aquece, 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 aquece Tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Dá um bloco rápido, só dá o play, mas dá o chão Se deu o baseado Série deu pra caralho, valeu? Eu não falei que é vim mais uma brava Tem roteiros, sonham nelas Tem um bloco de mina de Nikit Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Tá um nojo essas gatonas, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Esse ano ela tira a onda, subi nela tira a onda Esse ano ela tira a onda, subi nela tira a onda Aquece, 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 aquece Tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Tá um nojo essa gatona, tá um nojo, né? Dá um papo, só dá o play, aumenta o som Atendeu o barbeado, CLD pra caralho, valeu?